Música Essa aqui é uma legítima jararaca, essa aqui não tem dúvida A cabeça é triangular, a ponta da cauda não é afilada, é mais grossa E a pupila dela não é dilatada, é uma fenda, como se fosse um olho de gato Características bem típicas de cobra venenosa, jararaca Essa aqui se você vacilar, já era, é um baita acidente Então, uma legítima jararaca, cobra perigosíssima O bichinho estava aqui na trilha, aqui do lado, então dias de muito calor isso é muito perigoso, vai ficar muito perto Vou soltar o bichinho agora Vai embora, vai embora Vai Vai embora bichinho, vai pra vida Então, na selva, todo cuidado é pouco Essa é uma jararaca legítima, extremamente peçonhenta, perigosa Estou afastando ela aqui do local É isso aí, é bom nem mexer muito com ela Pra não deixar ela mais braba, né Música 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 Música